Esta é uma homenagem que nós prestamos ao querido e hospitaleiro povo gaúcho. Amizade é o que oferecemos, mas que povo hospitaleiro. Semeamos sem sol nos pérdios, a sementinha do amor. Como irmãos então viveremos, sempre na paz do Senhor. Mesmo longe estaremos perto, uma prece em todas manhãs. Unidos sempre viveremos, Rio Claro e Camarpan. Rio Claro, Rio Claro, Rio Claro, Rio Claro, Rio Claro e Camarpan. É o paulista e o gaúcho se unindo, sendo duas cidades irmãs. Rio Claro, Rio Claro, Rio Claro, Rio Claro e Camarpan. É o paulista e o gaúcho se unindo, sendo duas cidades irmãs. E o paulista e o gaúcho se unindo, sendo duas cidades irmãs. Rio Claro, 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 Rio Claro. Rio Claro, Rio Claro, Rio Claro. Rio Claro.